Queridos amigos e amigas vinhemenses, sou o Padre Márcio, quero conversar com vocês um pouco sobre as festividades da Semana Santa. Iniciamos hoje, quinta-feira santa, o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é o momento em que a Igreja Católica se reúne para celebrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. É a festa mais importante do catolicismo, a Páscoa do Senhor. Hoje, quinta-feira, a Igreja celebra a Ceia do Senhor, o momento em que Jesus, reunido com seus apóstolos, institui a Eucaristia. De forma resumida, seria a primeira missa. Amanhã, sexta-feira santa, nós percorremos com Jesus a sua paixão e morte. Jesus que é preso, Jesus que é açoitado, Jesus que é crucificado, morre para a salvação, para a nossa salvação. Na sua cruz, mata a morte. É isso mesmo. Jesus destrói a morte. Jesus concede a todo homem, a toda mulher, de todos os tempos, a graça da vida eterna. No sábado santo, chamado sábado de aleluia, a Igreja celebra a ressurreição do Senhor. Na missa da noite, a Igreja celebra Jesus vitorioso sobre a morte. Jesus que vai aos infernos, retira todo homem, toda mulher, desde Adão e Eva e os leva para o céu. Esta festa da Páscoa do Senhor é um momento importantíssimo para mim e para você. É o momento de nós nos colocarmos diante de Deus e suplicarmos que Ele ressuscite a cada um de nós já nessa vida. Ressuscite o nosso desânimo, nos dê ânimo, nos dê força, nos dê garra para enfrentarmos as nossas dificuldades. Agora, é importante ressaltar, a vida que Jesus nos dá nesse mundo é para vivermos bem. Mas, Ele nos lembra que nessa terra somos passageiros. Ninguém fica para a semente. Ninguém fica eternamente aqui. Nosso destino é o céu. O meu destino, o seu destino é o céu. Convido você para participar das celebrações. Hoje, 19 horas, Missa do Lava Pés, na Igreja Matriz. Amanhã, 4 da madrugada, celebração da Via Sacra, saindo da Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Amanhã, 15 horas, na Igreja Matriz, celebração da Paixão e Morte do Senhor. Sábado, 19h30, na Igreja Matriz, celebração da Ressurreição. Desejo a você uma santa e abençoada Páscoa. Deus te abençoe. E aí E aí Obrigado.